E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, eu sou o HD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários que acham do vídeo, que acham do tema, é isso né, já tô fazendo hora de mais, então bora reagir a mais batalhas de rima rapaziada, bora, bora, espero que gostem, todo dia vídeo novo aqui. Eu acelero pra ensinar os tirinhos, se você não quer aprender, é na base do bater que esse moleque é doutrino, faço a levada eu te ensino, não é mega seno eu vou tocar no mega sino, é, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, e você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho, eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz quatro anos né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decora, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando, eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Uou, 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 uou É cassino, você tá se fudendo, você tá enfrentando a nova aposta do ano. Você tá entendendo? Provisação. Eu tô um pau e é nesses dois coltão. Vou mostrar pra você que tem a nova geração. É o confronto de nova geração e de antiga. Só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino. O pote do JP hoje é eu que tô caçando. Componentes bons, chegamos na final. Tô ligado, já escutem seus sons. Sei que nem sempre é tudo igual. Os moleque tem potencial. Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano. Tá ligado, é final. E por isso mesmo, mano, sigo amassando. É, a final é final. Então a gente faz no instrumental. Tessa vez não vai ter calapante. Porque hoje, mano, é quatro rugal. Não sou flipeira, mas tá bacana. Eu não faço flipe sem skate. Eu só vim rima nessa semana. E despede a rima pra cacete. Quem não teve o console em casa, jogou a ficha pela rua. Sabe como que é ter habilidade. Sabe que o jogo também não é só seu. Por isso mesmo, no fim do resumo, não adianta nada. A verdade é nu e crua. Se você conta só com a habilidade que é sua. O oponente te fudeu. O oponente te fudeu. Sem console nós perdeu. Porque nessa porra, mano, não tem que dar esse. Nessa porra quem dá eu. Só que eu jogo console, eu jogo PC. No fim das contas é assim. Pois o PC é igual meu freestyle. Ele pode travar, mas não vive sem mim. Demorou mais vocês tomarem um pau. Cê não entendeu? Ele é o Joey. Aqui tem que ter só um rugal. Porque sabe porque cê apanha. Porque o Prado aqui tá na linha. Cê acepe, cê arremete o pra ruga. Só que o Prado quebra a sua espinha. Cê fez. Enquanto eu batia no Bredos eu vi você. Como o John Jones sentando e assistindo a luta do Kabib lá no UFC. Por isso eu vou te bater. Por isso agora eu vou te falar. Já que você gostou de me bater. Chegou a sua hora de apanhar. Cê tem que ter certeza. Cê tem que ter certeza. Cê já cansa de ataque. Até porque os muleque não sabe jogar. Entrei no jogo de hack. E agora acabei com você meu parceiro. E agora cê tomou no cu. Cê não viu meu rugal nem o Joey. Cê só viu tela azul. Tela vermelha. Por isso que eu deixo aqui pra depois. É a tela azul e a tela vermelha é ali. É um PC você é. É um Play 2. Cê pode bater. Eu não tô de brincadeira. Nunca que eu vou matar PC. Só que eu já matei o tal PC Siqueira. Cê pode bater agora que isso daqui compensa. Cê falou que nós ia correr. E volta e volta você correu na seletiva de imprensa. Cê não vai correr não. Mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação. Se eu fosse correr eu tô tranquilão. Branco correndo é atleta. Preto correndo é ladrão. Isso é verdade. Eu tô rimando hoje a cara da comunidade. O Yubi pra mim é um Playboy. Cê tomou com o Mr. M tá ligado é um anti-herói. E agora você tá correndo. Playboy cê não atacou porque tá correndo. E aí eu mostro que você é consequente. Agora me chama de vadia na minha frente. Tá com cara de bunda agora? Esses MC eles só decora. Deixa eu te dizer, vou te bater. Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder. Se fuder aqui no Brasil. Cê manda de parte, isso não é 20 de trio. E cê manda de eu faço rap aqui na linha. É tchau para os Playboy que nós é o tio da família. Blá, 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 não entendi o fim. Ataque pro melhor, só atacaram o Yubi. Por isso que agora cê vai se fuder. Se chiquei o sofá tia, você vai fazer o quê? Tem mais? Tem mais? Tem! Sou do Tik Tok, eu não entendi. Eu acho que ele nem é MC. Esse cara nem devia estar aqui. Desenrola, bate e mata o MC. Esse cara é doce, sabe? Que eu também... Liu via maçã, né rapaziada? Liu via maçã muito. Só bora, deixa o like. Porque é o coxa no pescoço. A gente tá na norte. Excesso de punch contra o excesso de suporte. Pedro Drink tá mó bravo, ele se ata forte. É que deu errado a cirurgia de simbose. Ele atacou, mas pagou de cuzão. Falou que é racista, mudou pro meu irmão. Não, você é vacilão, digo que não. Foto nos racistas e adversários sem educação. Faz barulho, Batalha da Norte! Ei! Quem agora? 3, 2, 1, 3! Você sabe bem, hoje eu vou além. Até porque, na batalha eu te mato. Hoje você bote. Na verdade ele até falou, no casal de TikTok. Te bater hoje vai ser um corte. Então você sabe bem, falei de Homem-Aranha. E falei de te daca na parede. Hoje você tá fodida, eu vou te matar. Na voz do Duende Verde. Na voz do Abdala, mas você tomou no cu. Hoje você vai trombar para mim na Ilha do Sul. Por isso mesmo que você é um idiota. Eu paro Duende Verde, não boto na bota. Não bota na bota. Mas sabe parça que hoje você é idiota. Na verdade você não bota na bota. Porque eu chego rima, hoje você não bota. Rima onde é que você... Ok, 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 ok. Rima de 3, 2, 1. Mas aqui não é. É um tricúbio, é muito menos o YouTube. É por isso que agora eu matou na improvisação. Aqui você se ilude porque tá na sua lada bota. Hoje o violino para na palma da mão. Eita porra. Mas tá tranquilo que eu vou continuar. Não sei se é pra cortar ou não sei o que é pra fazer. Eu sei que o lindo depois dessa batalha ele vai calar. Só que você sabe bem que hoje eu vou chegando. Sua derrota hoje desse é amargo. É que eu lembrei do dia que eu saí de casa. Então pode me chamar Luciano César de Camargo. Tá entendendo que eu chego... Por isso mano, hoje eu faço meu papel. Na verdade você tá na sola da bota. Só que eu curto funk, então MC Daniel. Não é MC Daniel, na verdade tá pangando. Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos. Mas hoje é a Batalha da Norte e eu tô sozinha. Minha mãe me disse, ô filha, traz a folhinha. Então calma se é sequela. Traz a folhinha, infelizmente não orgulhou ela. Ae, tô chegando. Sabe que essa casinha, realmente essa folhinha é minha. Essa folhinha é sua e ela é da Norte. Mas eu provo que aqui na batalha cê tá sem corte. É por isso mesmo, eu tenho diretriz. Antes de falar dos títulos, faz metade do que eu fiz. Bate palma, família. Bate palma, mas hoje nessa levada eu te mostro a improvisação. Moleque, você presta atenção que agora você parou no caixão. Realmente no meu quarto vai ter uma nova decoração. De rainha do Tio Lala, da terra da nova geração. Vem, vem, vem. Três, dois, um. Viva! Só que na verdade, mano, você tá ligado que eu já tô nessa parada. Veio falando até de rainha do Tio Lala, falei que era decorada. É a rainha aqui do Tio Lala, eu faço aquela improvisação. Só que hoje na batalha você apoia pro aí da próxima geração. Vem, vem, vem. Vem, vem. Três, dois, um. Viva! E da nova geração? Serão meu mano, você só conta a vantagem. Oi, oi. Pra você ser um bom dia, tem que respeitar antes a linhagem. Você é o rei, mas me deixa com sono. Pra você ser rei antes, tem que vir tirar meu trono. Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora sabe eu tô como. Só que na verdade, mano, eu não batalhei, eu não ganho até tirar seu trono. Você é rainha do Tio Lala, só que na verdade, o Nicola Tio Lala. Poucas, para rainha do Tio Lala, eu prefiro a rainha do Detroit. Você começa com isso, essa daí é sua rima, com 12 anos de idade já tá aprendendo a comparar as mina, é isso, eu sou a Levinsky, a Azuisky e a CBO, é o clube das Wings, é bom que nós saíramos uma só. Vem, 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 só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que você não veja, porque só que na verdade, o Nicolás bate pique e unija, só que na verdade, mano, a sua rima aqui é ridícula, junto a Levinsky e a Marinha, que não dá um Nicolás. Sabe que no final de tudo nessa intriga você pode dar essa coisa aqui, você pode tomar barriga, porque quando o Odaq você não aguenta a briga, ele é o Nicolás, aqui nesse papel, o de pica por três, porque eu não dá um chamo, é? Vem, 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 muito só que você tá ligado que nessa base agora eu disse menino ela tá citando o Samuel só para ganhar batalha citando o seu filhão e oi 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 vai se inscrevendo deixando o like aqui bora 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 inscreva deixa o like todo divertido de novo eu acho que esse cara fica conversando tá pedindo ajuda do amigo que não tem rima na boca e você se tivesse não ia travar então calma eu vou botar no seu lugar sem maldade não fui eu tava conversando repete não entendi aí rima feia que você tentou mandar aqui para a platélia lembra falar da estudante tosta vacilão aqui tá mais quente do que o próprio caldeirão tava conversando mano eu mato no peito conversando enquanto fala é falta de respeito mas tá tudo bem falo pra você você respeito é pra quem tem se fuder e você não tá tendo por esse motivo você não tá desenvolvendo aí tô pra se fuder pouco ingênuo então vim derreter você ele quer me derreter mas pra mim cê é um cuzão calma pera lá que eu faço articulação cê pode derreter ou sou babaca mas cê sabe que eu sou quente como nunca tipo lava tipo lava só que passou a casa você vai lá e o brenus vai rimando agora sabe mano eu vou impactar você é lava menos um brenus é magma você é magma você é horrível cê sabe que eu faço pistaria aumento nível até porque você não é magma nenhum malandro bumbum tem que tá acontecendo com mx demente que tá cagando na minha frente sem maldade cerebelo opaco da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco eita ae os mc que não tem flow reclama do meu quando acerta flusado a certeza que cê se fudeu esse daqui não rima só que me desmerecer eu me destaquei pelo detroit e esse arrombado aqui pelo que carro blindado fuso piu alto eu me destaco ao seu arrombado eu não me destaco pelo amor de deus olha é esse pro estado nós não se destaca eles querem falar que nosso trio não é forte campeão nacional e maior campeão da norte o maior campeão falou até de fuzil aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu pro alto sabe o que eu quero o seu vacilão não é um fuzil para o alto artista levanta a mão artista levanta a mão isso é incrível só que o que eu queria mesmo do seu trio é que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível por isso que infelizmente eu só é sujeito homem eu falo que é metaforicamente um fuzil pra cima seu microfone o império contra-ataca o maior campeão e o maior vira casaca cê não era da zil e mano pelo povo bota a peita do boca pra eu te espancar de novo jp a maçã rapaziada três dois dois três deixa o like vamo vai não tanto do boca não senão o corinthias vai voltar vou voltar cinco anos pra ter que te carregar ae jp fala sério ô meu mano relaxa que eu já levo na bd há sete anos mas ela ainda nem chegou então nessa rima cê se precipitou você tomou no cu com as rimas que não capem Meu iPhone é branco, o resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente, pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar, acabei de ir a 5 anos, foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos, pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta Usar a camisa do boca pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima, por isso que vocês são arrombado Você é a rainha, ele falou do pau dele, não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano, verso gigante perfeito está um Já que seu pau é preto e grande, dobra ele pra trás enfiando seu puro Pra mim isso é recalque, você me carregou na 5 Quem ganhou do crauque, quem não perdeu o round Então toma essa resposta, esse ano eu carrego o seu nacional na minha cota Hoje, o nacional Calma, 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 agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei, ele tava me assistindo Aí ele fica brabo e emocionadão Eu não sou o seu rival, eu sou a sua inspiração Tá morrendo de medo, você vai ficar no B.O. Você tá ligado que hoje retornar o pó Na minha frente eu vejo o menor do Jota Prepara, porque eu trouxe o Jota maior Jota maior do que quem? Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do Jota Rapaz, eu tô pique feito o trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão, você já nasceu frágil Eu já passei fome, falta é pra cadeia O Barretta é o bicho de te faço Não é fácil, por isso que o Jota te assassina Nas antigas você passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te mato Caralho, eu sou o MC completo Eu sou o Jota, eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o vaporreto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo, esse é o azul Você não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto, mano Que faz... Eita! Você falou que eu quero te diminuir Parça, vai pra puta que pariu Menor do Jota, você colocou no seu fogo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do Jota é pra voltar pros loucos Que nem só pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome da minha rima Aí você tá puri-bump Como que eu passo fome? Olha só a mesa inteira que tem no hip-hop É, tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte e agora eu expulso esse Judas da minha santa ceia Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés, meu cachado é o microfone Unindo esse mar de rap Essa levada, meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse pau que eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas, eu movo pessoas Me fazer valeu um freestyle Na busca incessante de história com punchline nego Estourando sua cabeça e fazendo meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego eu tiro Seu ego da frente, sou inteligente É, sou nega igual o imposto Eu sou diabo, sou quente E eu não morro com bala Porque eu tô tipo o Fifty sente Cara da noite hoje vai morrer como indigente Mas deixa que eu desce flow Deixa esse mano na cara do gol Você até tentou Eu desceguei e foi pom 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 Pum 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 pom 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 Contra a bala Pum pom 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 Se é ruim igual fala Pum pom 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 Porque você tem Pum pom 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 Pum pom 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 Mestre de cerimônia, animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião É uma assembleia Os caras ficou rimando só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado Com bala, falou que vai me matar Como um indigente, onde tá sua farda? Eu não entendi o que você fala, você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente Todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF Eu subi meu score no Serasa CPF é o incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história Com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pega o apoio, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro Mas nosso talento ele é inestimável Bate palma Bate palma, família E aí família, de quem conversou pra quem termina Eu não entendi, me comparo com o Zaldin Eu ganho o Brasil inteiro, o eterno MC Mirim Calma aí, calma aí Que meu mano se fudeu Eu te bati de fumaça de bolo e você cresceu Eu faço bem, muito bem Tipo bem que bem, tipo bem que bem Tipo cê não vem, pois não manda bem Tipo bem, tipo eu tô de bens Tipo você é perfora e o seu pai tem Mercedes-Benz Tudo bem, tudo bem, tá tudo bem Te matei, te matei, se o botão já te matei Você vai debochar Calma aí que é sem bop E eu sou mais estourado que você no Tik Tok Tá ligado? Eu vou matando no instrumental Você vai perder porque nós nunca foi rival Cê calma que cê tá fudido Cê tem que ganhar duas mortes Aí você empata comigo Do Tik Tok, de dancinha Mas a música que virou trend Foi a sua ou foi a minha? Pera, pera, pera Que que eu tô te mandando E tá ligado, mano Que eu chego improvisando Pera, pera, mano Você é um idiota Eterno, Mirim Eterno saco de pancada Lá do Johnny Chamba de Playboy Não batalhou com seu clone E eu vou chegando, né, meu mano Agora que não refém Um Playboy Pera, pera, pera Saco de pancada Lá do Johnny Chamba de Playboy Não batalhou com seu clone Oh, você é Playboy Também E eu vou chegando, né, meu mano Agora que não refém Um Playboy Outro Playboy Pô, assim não entendi Mas pera, rapaziada Que eu vou mandando no free E pera, agora que que então Eu vou te bater Meu pai de Mercedes-Benz Com ela acropelo você Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô Combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cá Pô, pô Combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok Pô, pô O rap nacional Cê já vê que tem aqui no pente Varas a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok Bora Que é jogo de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então cê sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que cê nunca vai ter Então, cê pode dar mordida na batida que comeu sem que cê sabe cê vai ser infectado Vamo fazer sim uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Tá aí amassado Nesse freestyle cê sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões só que a rima é de centavos Vamo fazer uma comédia Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos? Tio! Vamo! 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 Várias pessoas que eu conheço No mesmo endereço No mesmo sorriso Você disse que trouxe o Pimentas pro centro Eu fiz diferente, o centro pro paraíso Eu fiz ao contrário É desnecessário Mas cê sabe que agora eu passo o carro Fiz história fora, você fez história dentro Eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro Pior do seu bairro Essa linha cê já comprou seu terceiro carro Eu não sei, mas eu escutei o verso Eu sou do Pimentas Minha vitória demora igual um trem Muito bom sucesso Cê tá me entendendo? Esse é o regresso E é por isso, nego, que em rimas eu trouxe excesso Cê tá ligado? Eu trouxe a levada Pode rimar mais fora Porque sua casa tá bem arrumada Você disse que a casa tá bem arrumada Ela tá bem organizada, mas não vejo dores Você realmente tá travado igual trevo de bom sucesso Mas cabra é de mim É melhor um trevo de quatro flores, caralho! Cê sabe que eu vim tombar Guarulhos, ele disse que representar Acho que não pode pá Porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itacoa Eu sempre nego, vou gritar por Itacoa E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim Nego, eu grito que eu sou de Itacoa E Guarulhos grita onde que pertence a mim Você tá me entendendo? É desse jeito? E é por isso, nego, que eu tô no microfone Cê saiu para rimar do outro lado era um menino Agora que você voltou, sou sujeito homem Cê é sujeito homem e esse sujeito some Por isso eu paro e penso, meu mano eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar quando não tinha caixa Onde cê tava rimando em silêncio? Não tava! Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso, mas cê tá afoito Rima pra desgraça Essa punch é graça O campo do josa Eu vou enterrar na praça oi Oh 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 Ele vai me enterrar na praça oito E a praça oito é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer, eu vou ter critério Vai tá os mamonas, vai ter o JP E o Rafa Moreira, você e outro cemitério Eu sei que você é um dos melhores no Brasil Que você arranca a rima falando o que sente Mas você arranca o grito falando de elogio Irmão, eu tô fazendo história nessa praça É por isso o nego que não é que me é verdadeira O J, morto, com amor às vacinas E o Barreto Vivo junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira, tá de brincadeira É por isso que agora, mano, eu mando bem Eu fiz história na porra dessa roda Então roda, roda e vira Salta a roda e vem Isso é rima O beat acabou Pode... Segura o beat Ele acabou A gente fez história sim, não pagaram ingresso Eu me atrevo sim a falar do trevo Em 2023, presente sim, meu bom sucesso Presenciou seu bom sucesso Mas eu vi o meu regresso O dia que eu rimei e travei no meu último verso Mas hoje não é esse dia E é por isso o nego que a minha alma é rica É, eu sou a Dutra Escolhe de qual lado que cê quer tomar O Barreto encarnou aqui com bica Joga toda essa grana pro alto Eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca Nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme E eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando água Menino, descobri o vento Você quer viver a vida Dessa forma que eu dirijo Te mata nessa batalha Que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto Eu mando um improviso Eu jogo a grana pro alto Porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida Da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mata agora Mano, esse é o ofício Sabe que agora Nego eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP Esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar Polícia agora mano Eu chego pra matar Joga a grana pro alto Eu não preciso disso Eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te matando? Não Tá ligado meu parceiro Que eu sigo o pedrado Fazendo a improvisação Calma, calma Deixa eles gritar Vem Isso, isso Nego, nós encaixa Sua moral tá baixa Motorista Na faixa de pedestre Eu sou o pedestre fazendo faixa Sem maldade E no máximo respeito Você errou esse drop Eles gritam do mesmo jeito Você falou pra ele estressar Só que eu vou mandar meu free Como que não se estressa? Não gostam de rima e de drop Gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram Deu pra ver? Porque não é só meu drop Que acerta Essa é a minha tentativa De quem vê Tá me entendendo Arrumpado? Vamos Vamos Máximo respeito Te matei direito Eu erro o drop Não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque a minha rima vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso Vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu Eles nunca aceitaram erros A loucura que eu prego, mano É os Raul no mundo E você também faz parte Nessa loucura Você é só mais um É um abstrato Que não sabe a arte Mas nós seguimos juntos Fica tranquilo, Evandro Você virou a casaca Vai tomar um pau Dentro da sua quebrada Pro você ver que a loucura É o girinal Quem faz eu? Pega a visão Que você se fudeu A tua escolha, mano Quem faz é Deus Tô no caldeirão Eu não vou perder Mesmo sendo ateu Aprendi em mim Só no meu gói Faço a minha Que você se fode Bagulho é louco É o solo sagrado Que reina aqui Só o hip hop Você pensa que você vai defender Mas você não pega, parça Você não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Na Minitrix Você porta um rácio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustáceo Não tá na linha de frente Você é sniper E escondido é bem mais fácil E agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu Eu não acredito em Deus Parceiro Imagina em você Na minha frente Tá fudido Você é um sniper Na minha frente Você corre É melhor escondido Existe em graja o X Eu aluguei um triplex Na mente do MC Do amor Mas eu sou O ódio pode o tudo Aquilo que eu faço Nego Eu sou o contrário de você Eu sou um favor Desde a época que tinha as mixagens dos beats E que o barretto soltava nos press O beat é Liga já o X Aluguei um triplex E esqueci de todo o Xbox Por duas buchas de 10 É Eu desconectei o Kinect Zé me instica e não se movimenta Pra meu song rap Olha o rap de ouvir Eu vou encaixando Você não é o bumbeto Eu vou explicar Eu te conheci no Yeah E onde cê vai Eu entendi qual é a parada Mas tá osso Porque o Murica Quase no chão E se é Bem antes no pescoço Eu entendi Lá em graja o X Mas isso é vida real Ou seja Desliga o aspecto Cê tá me entendendo Pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo E tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo E observando Porque cê é Fortnite Saca cada vez A safe tá fechando Então rapaziada Batalhas sinistras Surreais Muito bate-volta Muito flow Muita point line Então é isso rapaziada Agradeço você de coração Que reagiu aqui comigo Que assistiu aqui comigo O vídeo até o final Então se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto rapaziadinha Rima é o seu lugar daqui Falou